Pedro Henrique foi diagnosticado aos 6 anos com uma síndrome em que a pessoa perde a força muscular. Ele tinha dificuldade de subir degraus, ele andava na pontinha dos pés, ele caía com frequência, né? Aí a gente foi procurando médico, médico, até que descobriu que ele tem distrofia de Duchenne. E de lá pra cá a gente veio, ele faz tratamento no Crer, e aí de lá pra cá ele veio atrofiando, atrofiando, hoje ele tá aqui, nesse jeito aqui. São mais de 20 anos de tratamento da doença degenerativa. Uma esperança de uma possível melhora surge com a inauguração do Instituto dos Raros Cristiane Toledo, que vai funcionar na Avenida Cristo Rei, no setor Jaó, em Goiânia. Com esse instituto a gente espera que melhore o tratamento, né? É pra ajudar a gente, porque é muito difícil, né? Sem apoio, né? Do instituto desse aqui. O senador Jorge Cajuru explica que sempre trabalhou para destinar a maior quantidade de recursos para a saúde em Goiás. E que um exemplo de referência disso é o Centro de Atenção ao Diabetes. Já a causa das pessoas com doenças raras foi de constante empenho nos últimos anos para que a sede do instituto fosse finalmente inaugurada. 2 milhões e 200 mil reais durante este um ano e meio. E daqui pra frente o mais importante agora virá o custeio. A grande notícia é que o presidente Lula e a primeira-dama do país, Janja, decidiu ser madrinha desse instituto, assim como ela será também do Instituto de Autismo, também criado por mim, já funcionando plenamente aqui em Goiânia. E aí a gente terá o custeio, que é a parte mais difícil de qualquer obra, né? Político, normalmente, ele entrega uma obra, mas ele esquece do custeio. E é isso que a gente tem que preocupar daqui pra frente, pra que fique de exemplo pra todo o Brasil esse Instituto de Doenças Raras, o Instituto de Autismo, porque infelizmente em nenhuma outra capital brasileira isso existe, nem São Paulo e nem Rio, tanto que os senadores desses estados, eles virão aqui pessoalmente, como alguns já estão vindo no Centro de Diabetes, e farão o mesmo, copiando este projeto nos outros estados do país. O atendimento às doenças raras deve começar no início de 2024, após o credenciamento com a regulação da Prefeitura. Para ter acesso aos especialistas, é preciso passar por um CAIS e receber um encaminhamento. Nós também seremos uma porta de entrada, pra poder orientar aonde essa pessoa tem que ir. Até, eu quero até, dentro do meu ideal, é poder até fazer a locomoção dessas pessoas, que às vezes é muito difícil, é muito difícil essa locomoção em ônibus, então nós vamos contar com automóveis, que a gente pode buscar esses raros em casa. Antes da inauguração, cerca de 200 pessoas, principalmente crianças, já estavam recebendo atendimento por meio de uma parceria com o Hospital Privado de Goiânia. O prédio novo conta com consultórios, sala de pesquisa. Segundo o senador, um grande trabalho de mobilização está sendo feito para o custeio da manutenção da unidade. Em janeiro, chegarão equipamentos para oferecer mais que consultas médicas. O custeio é com a equipe médica, que não é uma equipe médica barata, porque são todas as especialidades, doenças raras, você não tem ideia do tanto de gente qualificada necessária para atender uma criança, para atender um adulto. Então, essa é a parte mais custosa do Instituto. E, evidentemente, os demais gastos que qualquer centro de atendimento de referência e completo requer. Entre as doenças atendidas estão atrofia muscular espinhal, esclerose múltipla, hemofilia, fibrose cística, fibrose pulmonar idiopática, artrite de células gigantes e distrofia muscular. Essa última fez parte da vida da presidente do Instituto, que agora é a prova de que é possível ter cura. Eu sou a prova viva de que é possível ter uma cura. O meu último resultado veio negativo. Pedro Henrique espera conseguir, no mínimo, mais qualidade de vida. A gente espera coisas boas, né? Para ajudar a gente.